Minha mascarada então é dia oito Já tem uma ideia Ai... O que? Já tive uma ideia? Uma luz? Tive uma ideia Humm... Uuuu É chato! Ah, Cláudia, se prepara então Eu, Cris Flores E você Terça-feira, dia oito Dira o mozinho Chata aquele mozinho O que? O que? O que? O que? Agora! Vamos, meninos! O que? O que? O que? O que? O que? O que? Lá que vás, me invade meu coração Lá que vás, falar pra calma Lá que vás, não pule a língua, chocou Choram as rodas, porque não quero estar aqui Sem teus desculpas, porque já sei o que te divertir E é de outra coisa Eu choro por ti Coloca seu cheiro, que eu sentia quando você lasciava Sem teus desculpas, sem teus desculpas Tudo é sem graça Lá que vás, me invade meu coração Lá que vás, falar pra calma Lá que vás, não pule a língua, chocou Choram as rodas, porque não quero estar aqui Sem teus desculpas, porque já sei o que te divertir Lá que vás, me invade meu coração 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 E eu quero estar aqui Lá que vós, me invade meu coração E eu quero estar aqui Quase nada, foi muito legal, foi muito bom, mas a gente está um pouco cansado. A gente não tem que jogar esse negócio ali de novo em mim. A gente não deixa o emprego aqui, não pode, são brinquedos muito brinquedos. Na direita certa cor. Parabéns. Obrigado, meu irmão. Muito bom. A gente quer voltar para cozinhar aqui, né? Muito bom.